Olá, muito boa tarde. A atividade econômica recuou 1,9% no segundo trimestre de 2015 na comparação com o primeiro, que coloca o Brasil em recessão. Portanto, segundo especialistas, é a hora do cidadão rever seu orçamento para não enfrentar sérios problemas do futuro. A soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil, o produto interno bruto, caiu 1,9% no período de abril a junho de 2015, em relação aos três primeiros meses do ano, acumulando dois trimestres seguidos de queda. Os dados, divulgados pelo IBGE, apontam uma recessão técnica do país, que, de acordo com este economista, ocorreu por vários fatores. No início do ano, se fez esses reajustes da gasolina, da energia elétrica e dos transportes urbanos, o que começou a atrapalhar o nível de preços. Os preços começaram a aumentar em janeiro, fevereiro e março. A economia começou a andar com mais dificuldade, com mais problemas na questão das atividades econômicas de vários segmentos econômicos. E isso já trouxe alguns problemas no primeiro trimestre. No segundo trimestre, continuaram a ter os mesmos problemas agravados com a Operação Lava Jato, com os desvios de recursos, com as CPIs. Isso desanima o empresário, porque ele não vai investir. Isso faz com que haja mais desemprego, porque se o empresário não investir, nós temos aí um aumento de desemprego. A recessão técnica é um alerta para a situação econômica do país, que vai exigir uma mudança de postura da população. Isso significa contenção de despesa que todos nós precisamos fazer. E quem ainda não sabe se está gastando mais do que está recebendo, é importante colocar na planilha, colocar todos os itens do seu orçamento para ver se está deficitário. Se estiver deficitário e ainda se a crise se estende, provavelmente ela vai se estender em julho, agosto, setembro, quando os dados do terceiro trimestre saírem, aí sim o cidadão tem que verificar se isso aí não pode agravar ainda mais o seu orçamento familiar. A economia doméstica, começando com o controle das compras no supermercado, é uma das maneiras de não extrapolar o orçamento. Segundo o IBGE, o brasileiro compromete em média 15% da sua renda mensal com alimentação. E em tempos de crise, a dica dos economistas na hora de ir às compras é pesquisar preços e levar somente o necessário. Sentindo no bolso as dificuldades, muitos consumidores vêm buscando maneiras de gastar menos. Pesquisa o preço e diminui algumas coisas supérfluas que a gente costuma comprar, a gente evita. Diminuindo a quantidade agora, né? Antes a gente fazia, a gente percebia que há um tempo atrás a gente comprava, gastava certa quantidade no nosso rancho, né? Então agora a gente está tendo que diminuir um pouquinho mais, né? Para caber no orçamento, né? Até a Laura, de nove anos, já sabe o que fazer. Tem que economizar? Bom, em instantes, o canal aberto vai apresentar informações a respeito da paralisação dos servidores do estado do Rio Grande do Sul. Agora vamos com a Lívia Guilhermano, que está lá no Parque Exposições Assis Brasil em Esteio, onde está sendo realizada a 38ª edição da Expo Inter. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. A segunda-feira é de sol forte aqui em Esteio e faz calor 27 graus. Amanhã foi de movimentação tranquila, algumas famílias passeando, também escolas visitando aqui o Parque de Exposições Assis Brasil. O final de semana também foi de tempo bom e por isso muita gente veio até a Expo Inter. Foram registrados 121.347 visitantes nesse primeiro final de semana. O faturamento foi superior a 6.470.000 reais. A repórter Simone Feuches esteve aqui e acompanhou este primeiro final de semana da 38ª Expo Inter. O clima ajudou e os visitantes fizeram a festa. Mais uma vez, a Expo Inter é um momento de encontro entre o campo e a cidade. Ezequiel e Fabiana passearam com a filha Júlia e, antes de voltarem para Novo Hamburgo, experimentaram o gostinho dos produtos da agricultura familiar. Eu me criei interior, né? E eu gosto muito. E a gente como a coisa interior é bem melhor que a da cidade, né? É uma coisa nova, né? No espaço dos floristas gaúchos, muita gente levou perfumes e cores diferentes para casa. Mas também aproveitou o contato com os produtores para tirar aquelas dúvidas. Como se faz para cultivar uma orquídea? O que eu faço? Minhas orquídeas estão morrendo. Aí a gente explica direitinho, né? Muita gente leva lá e a gente, inclusive, já troca de vaso, dá uma assistência, é tudo para a pessoa, né? A cerimônia de abertura dos portões da Expo Inter foi no sábado, com o descerramento da fita pelo governador José Ivo Sartori e uma série de autoridades. As expectativas para a Expo Inter são otimistas em relação ao público. São esperados 600 mil visitantes, 20% a mais do que no ano passado. Por outro lado, os produtores e empresários já são mais modestos em relação à comercialização. No setor de máquinas, que é o mais representativo durante a feira, o sindicato estima a queda de 20%. A crise, o crédito bancário menor, pesam no cenário, mas principalmente os números elevados dos últimos anos da Expo Inter. Se nós chegarmos a 20% a menos do que no ano passado, será uma feira muito boa, porque nós vimos crescendo muito. E o país está atravessando essa crise, todos nós sabemos. Os bancos estão muito seletivos, também atrapalham um pouco. Ano passado, 98% das vendas do parque foram máquinas agrícolas. Esse ano, eu acho que não chega tanto, mas ainda é o grande carro-chefe do parque, as vendas de máquinas agrícolas. Para os produtores, o momento mais esperado é o da competição. Afinal, todo mundo vem aqui atrás da roseta de ouro da Expo Inter. Um certificado, um selo de qualidade, que premia não só o animal, mas todo o trabalho da cabanha. Cinco fêmeas e cinco machos de ovinos da raça Texel, deste produtor de Camacuã, buscam repetir a vitória de dois anos atrás. Os animais são os melhores exemplares da última fertilização, que tem semi-importado da Inglaterra. Além de produzir carne, ela é um animal muito precoce, que quer dizer que com 120 dias, já está para um cordeiro, já está com 35, 40 quilos, já está pronto para o abate. O Texel tem uma gordurinha impermeada na carne que simplesmente produz um sabor sensacional. O Texel é a melhor ovelha que existe. Alheios às competições, aos problemas econômicos e tudo mais, as crianças se divertem e aprendem na Expo Inter. Cainã passou a mão no terneirinho e logo foi explicando tudo sobre a ordenha da vaca e como a gente recebe o leite. Olha só apertando e depois batendo uma caçinha. Nós conversamos agora com Gideon Pereira, vice-presidente da Farsul, sobre essa edição da Expo Inter e também a atual situação do setor agropecuário. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Lívia. É um prazer estarmos aqui na TV. Bom, que balanço vocês podem fazer desse primeiro final de semana de Expo Inter? Excepcional, eu diria. Um bom acesso de público, uma movimentação muito importante do cavalo crioulo, principalmente com as provas do final do Freio de Ouro. O que traz por si só essa movimentação que já está colocada. O momento é complicado para os negócios. Além da crise econômica, tem juros altos e também pouco crédito. Mesmo assim, a Farsul está otimista em relação a essa Expo Inter, em relação ao volume de negócios? Eu diria que a Farsul está na expectativa do que possa acontecer com o viés conservador. Em vista de que nós estamos efetivamente sofrendo uma crise econômica muito forte, o Brasil afundou muito rapidamente nesses últimos seis meses. Somos todos testemunhas disso. Essa crise gravíssima das finanças do Estado do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, que embora o nosso setor, que é o setor do agronegócio, que é propulsor da economia brasileira e o salvador da balança comercial brasileira, e pelo fato único, que as pessoas tomam café da manhã, almoçam e jantam. Ou seja, precisam comer todos os dias. E isso aí, por si só, é uma garantia de sucesso do agronegócio. Agora, o nosso produtor está num momento em que ele está vivendo dificuldades em cima dos investimentos para a próxima safra, porque o dinheiro desapareceu, os juros subiram e os custos também subiram. Assim como o dólar, que foi parar, está nessa fase, nessa faixa de 3,60, ele pode trazer facilidades como pode trazer dificuldades. Eu diria que facilidades. Facilidades porque eu posso hoje, ao pensar a minha lavoura de soja, eu travar mercado futuro. Dificuldades porque o custo de produção sobe junto com ele. Pois é, qual a situação do produtor? Então, como que ele está enfrentando esse momento? Acaba passando os preços para o produto final também, né? Essas dificuldades acabam afetando no preço do produto final. Eu diria que acabam afetando o custo do produto final, porque o produtor não põe preço na sua mercadoria. Ele não é um processo industrial, é um processo de commodities, efetivamente, e ele não põe este preço final. Ele não consegue transferir ao consumidor. Quem diz o que pode pagar é o consumidor, em última análise, porque é o mercado de oferta e procura. E isto não difere. Agora, o que o produtor... Eu tenho uma certa expectativa até negativa, eu diria assim, e que eu acredito que o setor de máquinas agrícolas efetivamente vai vender menos que vendeu nas edições anteriores. Justamente porque temos dificuldades de acessar investimentos, temos dificuldades porque também o produtor, no passado, já acessou, já renovou as suas frotas, ele já fez os investimentos necessários para a condução de sua lavoura, de sua pecuária, enfim. Então, nós achamos que este ano vai ser um ano que, com esta crise que está colocada, o produtor deverá caminhar um pouco mais devagar. E qual a projeção de faturamento para este ano? Difícil. Difícil, mas com certeza não será o mesmo do ano passado. Está certo. Bom, muito obrigada, Didion Pereira, vice-presidente da Farsu. E a TVE apresenta, a partir de hoje, uma série, a série Na Lida do Campo, com reportagens de diversas regiões do Estado, mostrando, então, a rotina de famílias que vivem da agricultura e também da pecuária. E, nesta primeira parte, você vai ver a atividade rural de uma das maiores zonas rururbanas do país, a de Porto Alegre. A reportagem é de Angélica Coronel. Aos poucos, a cidade dos carros, das sinaleiras, do asfalto, vai ficando para trás. O espaço entre as casas fica maior, o sinal do celular mais fraco. Chegamos. Os cachorros nos dão boa tarde e Tio Juca abre a porteira. Em seguida, chegam os vizinhos Jaqueline e Ayrton, que trazem um presente gigante. Orgânica, totalmente orgânica. Eu acho que deu 15 e tirei uma maior de 17 quilos. Esse é um presente para o Tio Juca. Há 13 anos, o casal deixou o apartamento num bairro de Porto Alegre para morar na zona rural. E não pensa em voltar. Adoro. Quando a gente vê uma coruja, já vai lá tirar foto da coruja. E tá, é legal, né? Tu morar assim no meio dos bichos. Eu nasci em apartamento. Então eu não quero mais voltar. A gente não sai do... Eu até agora tive um problema de saúde. Eu tô fazendo quimioterapia, né? Já tô começando a cair os cabelinhos. Então eu acho que aqui a vida... Tu vive mais. Saímos para conhecer a propriedade. A futura guia turística Manuela mostra o açude e as tartarugas, que o olho treinado dela consegue identificar bem mais rápido que o meu. Eu não tô vendo nada. Eu tô. Eu até tô vendo o corpinho dela por baixo d'água. Por que que tu já pescou aqui? Tu já pescou aqui? Já pesquei traíra, bastante traíra. E também, pela primeira vez, eu pesquei uma tartaruga. Tu pescou uma tartaruga? E aí, coitadinha? Só que eu soltei ela. E a traíra era de que tamanho? Desse. Desse tamanho? Não é história de pescador isso? Não. Em apenas um hectare, tiujuca planta alface, beterraba, pepino, morango, cebola e mais de 60 espécies de árvores frutíferas. Algumas parecem exóticas, como o urucum. Mas nada mais é do que o fruto usado pelos índios para se pintar e por nós para dar cor ao arroz. Encontro e abocanho a capuchinha, uma flor comestível que está na moda nos restaurantes. Dá pra pôr na salada e depois comer. Eu nunca comi, eu vou provar. Pode provar, tem. Tiujuca não usa adubos químicos para fazer as plantas crescerem. Só resíduos orgânicos que ele armazena nesses tonéis. O produto químico não tem vida. Ele não tem vida. Isso que eu faço tem vida. Isso aí é... Porque se tirar daqui e levar para um outro solo que não é igual ao meu, pode não ter efeito nenhum. Porque os bichinhos que tem lá, os micro-organismos, não são os mesmos. Parece algo muito distante da vida da cidade. Mas ele afirma que mesmo quem mora num apartamento pode ter atitudes parecidas para cuidar do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo assim do que eu acho que é um exagero. Saber que a caixa do leite, aquela que vem o leite, a embalagem é mais cara que o leite. A gente vive fomentando uma formação de lixo, uma indústria de lixo. E não é só isso. A produção da horta é vendida na feira ecológica do bairro Bonfim todos os sábados. É ali que rural e urbano se encontram mais uma vez. Eu vejo o consumidor como um parceiro meu. Ele merece todo o respeito meu, toda aquela... aquela troca de ideia. Depois que cria uma confiança, a responsabilidade aumenta. E a gente tem que manter aquela responsabilidade sempre. A propriedade faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre, que incentiva o turismo rural. Essa família veio da Zona Norte. Foram 40 minutos de carro e a sensação de estar muito longe da cidade onde mora. Pra mim, não parece Porto Alegre. Eu que sou chegada a passear em shopping, acho bem diferente. Gosto mais dessa vida rural. Totalmente. Enquanto conhecemos o lugar, Dona Ivone prepara um suco de bergamotas. Quer tomar? Pega. Docinho, docinho. É. Parece programa de culinária que é esse que a gente faz. Entre esse suco aqui natural saído da fruta e um suco de caixinha, qual que tu prefere? O... Esse daqui. As frutas também são matéria-prima para a produção de geleias e doces. E como termina uma visita quando estamos na área rural? Em torno da mesa, é claro. Mesa farta, acolhedora, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Moramos na mesma cidade e hoje a vida no campo nos faz amigos. Semana que começa com sol e temperaturas altas em Porto Alegre. A capital gaúcha amanheceu com mínima de 19 graus. Mas à tarde, os termômetros podem chegar aos 30. Em Guaíba, haverá um pouco de nebulosidade. Faz 31 graus. E no litoral, presença de nuvens, mas que não encobrem totalmente o céu. A máxima chega aos 28 em Tramandaí. E no litoral, não é? A máxima chega O governo do Estado confirmou o parcelamento dos salários em quatro vezes. 347 mil servidores do Executivo Estadual vão receber o saldo dos pagamentos até os dias 11, 15 e 22 de setembro. O movimento unificado, que representa 44 sindicatos, não descarta que a paralisação dos serviços por quatro dias possa ser ampliada. O governo também anunciou o envio à Assembleia Legislativa de novos projetos do pacote para combater o desequilíbrio financeiro do Estado. O governador Sartori mais uma vez abriu as contas. No mês de agosto, foram pagos 950 milhões de reais referentes a dívidas do mês de julho. No dia de pagar a folha líquida, que soma 745 milhões, o Estado só conseguiu chegar a 600 reais para a primeira parcela dos salários dos servidores. E a indignação que cada servidor, junto com a sua família sente, também é a minha. Eu também sou pai de família. Sei a consequência desse problema e dessa dificuldade. Até o dia 11 de setembro, o Estado deve pagar mais 800 reais. Até o dia 15, a terceira parcela é de 1.400 reais, completando o salário de 67% dos servidores. E o saldo deve ser pago até o dia 22 de setembro. O Estado também vai enviar à Assembleia um projeto para aumentar o limite de saque dos depósitos judiciais, de 85% para 95%. A previsão otimista é de aprovação em até 15 dias. Mas o secretário da Fazenda já alertou que esta é uma medida paliativa. Nós, mesmo utilizando para pagar o que falta para a folha desse mês, que é um volume bastante significativo de centenas de milhões de reais, vamos ficar devendo na praça outras centenas de milhões de reais. O movimento unificado dos servidores também chamou a imprensa. Os servidores da SUSEP mantêm 30% do efetivo nos presídios, mas a paralisação pode chegar a 100% em algumas unidades amanhã, porque os servidores não têm como se deslocar para o trabalho. O CEPERS também não pode garantir que as escolas voltem todas na sexta-feira. Está difícil para nós conseguirmos assegurar a presença de pelo menos 30% dos servidores em todos esses setores do Estado. Um, porque a indignação é enorme. E, em segundo lugar, por impossibilidade material dos servidores trabalharem. O governador informou que outros projetos visando o ajuste das contas do Estado serão enviados à Assembleia e que precisa da aprovação do pacote completo. Bem como os que serão remitidos nos próximos meses, porque não paramos por aqui. Tudo o que estamos fazendo é para que, justamente, o funcionalismo não passe mais por esta situação. A paralisação total ou parcial do funcionalismo afeta serviços como a segurança pública e a educação. A paralisação atinge a maior parte das escolas da rede estadual em Porto Alegre. Os alunos dispensados na sexta-feira não apareceram hoje no Colégio Protásio Alves, na Azenha. Também não teve aulas no Júlio de Castilhos, no bairro Santana, e no Colégio Inácio Montanha, no Farroupilha. No Palácio da Polícia e nas delegacias, os policiais civis mantêm o registro de ocorrências graves e crimes contra a vida. Operações e cumprimento de mandatos estão suspensos nesses quatro dias de paralisação. A Brigada Militar, em respeito à hierarquia, mantém os serviços. Mas um grupo de esposas de brigadianos protestava em frente ao Palácio Piratini. Protesto também de professores, que bloquearam a entrada da Secretaria de Educação para impedir a passagem dos funcionários de cargos em comissão. Bloqueio ainda na frente do centro administrativo. Este servidor ficou ferido quando tentava impedir a entrada de um comissionado. Termina hoje a campanha de imunização contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Familiares e responsáveis por crianças com idade entre seis meses e cinco anos devem levá-las aos postos de saúde até às cinco da tarde. Até a última sexta-feira, cerca de 440 mil crianças haviam sido imunizadas, o que corresponde a 73% da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. Em Porto Alegre, houve imunização superior a 45 mil crianças, 61% da meta. O objetivo da campanha é manter a elevada cobertura vacinal de forma homogênea em todos os municípios para evitar a reintrodução do vírus no país. Hoje, o Brasil possui certificado internacionalmente como livre de poliomielite. A Secretaria Municipal da Saúde está disponibilizando ainda vacinas BCG, DTP, tríplice e tetraviral e contra a gripe, hepatite A e B, rotavírus, meningite C, pneumonia e febre amarela. A doença neurológica que provoca tremores no corpo e afeta a mobilidade atinge aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo dados de agências e entidades de apoio, uma em cada 500 pessoas sofre ou vai desenvolver sintomas do mal de Parkinson em sua existência. Para falar sobre esse tema, estamos aqui no estúdio com a Thais Lampert Monte, neurologista especializada em distúrbios do movimento na Unidade de Neurologia, Neurocirurgia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O que é o Parkinson, primeiramente? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que ocorre por uma perda de células do cérebro que produzem uma substância que se chama dopamina. Essa dopamina é um neurotransmissor que é essencial para a manutenção do movimento, do equilíbrio. Quando ocorre essa degeneração, o organizóide deixando de produzir a dopamina, o paciente desenvolve um quadro de diminuição global do movimento, que a gente chama de bradicinesia. Isso se reflete nos reflexos posturais, no equilíbrio, na agilidade da pessoa, na fala, na deglutição, de uma forma geral. Os tremores fazem parte do quadro, mas podem até não ocorrer no Parkinson. Nós temos muitos pacientes que têm um predomínio rígido-assinético, que a gente chama que é mais de rigidez e bradicinesia e não tanto tremor. E o tratamento se resume na reposição dessa substância. Principalmente no início do tratamento, se repõe a substância que está faltando, que é a dopamina. Se repõe. Bom, é uma doença genética? 10% tem um componente genético. Tem algumas formas de Parkinson, principalmente aquele Parkinson que aparece muito cedo na vida. Ele, geralmente, abaixo dos 40 anos, mais de 50% tem um componente genético. No Parkinson, mais do idoso, existe uma predisposição genética. Se pensa que uma combinação de genes torna uma pessoa mais predisposta para alguns fatores ambientais, que se consideram pesticidas, alguns metais pesados, algumas coisas que provavelmente aceleram essa neurodegeneração. Então, no Parkinson mais do idoso, assim, tem uma combinação, fatores genéticos e ambientais. Pode acontecer a pessoa ter a predisposição e não acontecer os sintomas. Sim, é uma combinação, né? Vamos dizer que uma pessoa predisposta, tivesse, assim, um ambiente super favorável, ela poderia não apresentar ou até apresentar muito mais tarde, né? Sim. Bom, e além dos sintomas, bom, eles aparecem de forma repentina, de forma gradual? Ou não há muito... A característica, assim, são sintomas assimétricos, né? Que começam, geralmente, com uma lentificação, né? Uma rigidez de um membro, né? Ou o tremor de um membro e depois vai espalhando, né? Vai se tornando bilateral, né? Atingindo de uma forma mais gradual a marcha, né? O equilíbrio, a mobilidade como um todo. Sim. E o diagnóstico é feito de que forma? O diagnóstico é eminentemente clínico, né? As pessoas, às vezes, quando a gente dá o diagnóstico, elas perguntam, ah, mas não tem um exame, é uma coisa para comprovar. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico, absolutamente certeza, ele seria feito só com a biópsia cerebral, né? Sim, só a biópsia cerebral, não há como. A tomografia, por exemplo, vai ser normal, a ressonância vai ser normal. Hoje tem exames com, tipo, PET scan, com trodate, né? Que exames que mostram a degeneração, mas, assim, não são, assim, o padrão ouro, né? Só tirando um pedacinho para examinar. Ninguém vai fazer uma biópsia de cérebro para diagnóstico de Parkinson, que é um diagnóstico clínico muito preciso, né? Alguns estudos compararam, assim, um neurologista fazendo um diagnóstico clínico e depois o anátomo patológico era, assim, a correspondência disso era altíssima, mais de 90%. Bom, tu disseste que a questão do tratamento é a questão de colocar a dopamina. O paciente, com o tratamento, ele pode ter uma vida normal? Ele pode ter uma vida razoavelmente normal? Sim, sim. É uma doença que, apesar de ser uma doença neurodegenerativa, que não existe um tratamento para parar a doença, né? Não existe uma cura até o momento. Mas existe um arsenal terapêutico muito grande, né? Não só com a dopamina, que é a levodopa, né? Que é a dopamina pura mesmo, que a gente está repondo. Como vários outros medicamentos que agem nos receptores e amenizam os sintomas. E, assim, melhoram bastante os sintomas, né? Hoje a gente ainda tem a possibilidade da cirurgia também, que aqueles pacientes começam a ficar mais refratários, com mais dificuldade de controle. A gente tem uma melhora de qualidade de vida e de funcionalidade com a cirurgia. Então, existe um arsenal terapêutico muito grande, né? Para que essas pessoas tenham a melhor qualidade de vida possível. Certo. Conversamos com a Thais Lampert Monte, especializada em distúrbios do Movimento da Unidade de Neurociologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Neurologista, obrigado. Obrigado pela presença aqui no Calabão. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A baixa nebulosidade irá proporcionar uma segunda-feira de céu aberto na região norte. Em Caxias do Sul, apesar do frio da manhã, esquenta pela tarde e a máxima chega a 27 graus. Situação semelhante em Passo Fundo. Faz 28 graus. No noroeste, o dia amanheceu mais ameno e o calor chega à tarde. Faz máxima de 29 graus em Cruz Alta. Veja daqui a pouco. Projeto de lei quer regulamentar o comércio nos desmanches. E em instantes, em tempos de crise econômica, preservar o carro pode ser um bom negócio. Projeto de lei quer regulamentar o carro pode ser um bom negócio. Nebulosidade moderada vai ser a marca da segunda-feira na fronteira oeste. Apesar disso, o calor não dará trégua em Uruguaiana, onde os termômetros podem chegar a marcar 30 graus à tarde. Em São Borja, fez 18 graus esta manhã, mas esquenta pela tarde. Em Alegrete, muitas nuvens, mas o sol predomina, faz mínima de 17 e máxima de 30 graus. Queda nas vendas de carros do país aponta para mudanças de comportamento do consumidor. O tipo de serviço prestado pelas oficinas mecânicas trocou o foco. Agora, consertos mais pesados estão sendo solicitados. Em 2014, esta oficina mecânica atendia, em média, de dois a três carros por dia. A maioria para fazer revisão de itens básicos, como troca de óleo, filtro e pastilhas de freio. Hoje, com a recessão econômica, a situação é outra. Com isso, o trabalho na oficina aumentou, mas o dono não quis arriscar. Manteve o mesmo número de funcionários. Seu Paulo levou a caminhonete dele para consertar a embreagem e trocar os reparos do motor. Vai gastar R$ 1.500. O preço do carro, tanto o carro zero quanto o semi-novo, eles estão proibitivos. Financiamento nem se fala. Ficar com prestações altas, uma entrada muito alta, e tu não sabe o que tu está comprando. Então, eu prefiro arrumar o meu, que pelo menos eu sei o que eu tenho na mão. Automóveis roubados ou furtados são hoje a principal fonte do comércio ilegal de peças usadas. Para reduzir esse tipo de crime, é um projeto de lei que pretende regulamentar a comercialização nos desmanches. Com a mudança, a polícia vai poder apreender peças sem origem comprovada. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Palácio Peratini. O projeto da Secretaria de Segurança Pública do Estado prevê a destruição das peças de desmanches que não comprovarem a origem do material à venda. O DETRAN vai atuar no aspecto administrativo, no credenciamento, na disponibilização do sistema, do tunelamento para o lançamento das peças dos veículos que são baixados, um controle das peças. Aqueles bens que não têm origem, que não têm nota fiscal, que não têm a comprovação da origem, eles precisam de uma destinação, a destinação legal. O processo administrativo que se propõe neste projeto de lei, ele vai dar celeridade e principalmente destinação daquilo que é irregular. Os estabelecimentos que não estiverem cadastrados no DETRAN, conforme determina uma lei federal em vigor desde o dia 20 de agosto, também vão ser interditados. Cabe às prefeituras caçar o alvará de quem descumpre a determinação. A Brigada Militar e a Polícia Civil vão fiscalizar os desmanches. A estimativa é de que existam hoje 1.500 desmanches irregulares em todo o Estado. Segundo o DETRAN, 35 deles ficam aqui na Avenida Sertórios, zona norte da capital. Um comércio ilegal que alimenta o crime. Só no primeiro semestre do ano, o roubo de carros aumentou 17%. 17.500 veículos foram roubados ou furtados no período. Se aprovadas, a expectativa é de que as novas regras reduzam o número de ocorrências e ainda aumentem a arrecadação de impostos. Atualmente tem se observado muitas mudanças nos mais variados campos do direito, sempre procurando cada vez maior realização pessoal. E nesse contexto, a família tradicional está dando lugar a outros tipos de relações afetivas, entre as quais a união estável poliafetiva. Maria Berenice Dias, advogada da área de família. Boa tarde. Boa tarde. União estável poliafetiva. O que é isso? Existe, né? É. Não. E depois assim, tu falasse que está se dando espaço para novas estruturas de família. Não, essas estruturas não são novas. Elas sempre existiram, mas sempre foram colocadas para baixo do tapete ou para dentro do armário, como as homoafetivas. Mas assim, essa é uma realidade histórica. Até tem um termo muito antigo, que eu acho que todo mundo conhece, que fala. A chamada teúda e manteúda. Ou seja, é um homem que tem a matriz, a esposa, enfim, e a filial. Aquela outra pessoa com quem ele mantém, às vezes, vida durante muitos anos e tem filhos. E, no fundo, mantém duas estruturas familiares. Isso é uma realidade. Está errado. Descumpriu os deveres do casamento, foi infiel, foi adulto, foi tudo isso. Agora, nós não podemos punir alguém, uma dessas estruturas da família, porque quem teve essa atitude foi o homem. E a justiça sempre teve um pouco de... foi conivente com isso, porque nunca reconheceu direitos a essa outra família. E este é o movimento que está acontecendo com este conceito, se abrindo a ideia de família. Não, família não é só aquela, homem, mulher, casamento, filho, cachorro. Não. Existem essas outras estruturas. E, agora, isso vem sendo muito debatido, porque, cada vez mais, essas famílias que existiam, e, agora, de uma maneira mais aberta, ou convivendo na mesma casa ou não, mas com ciência de todos, essas que se chamam de relações poliafetivas ou poliamor, famílias concomitantes, enfim, de buscar o reconhecimento e visibilidade. Claro, casar ainda não é possível, porque isso depende do carimbo do Estado. Tem a questão de poligamia. Tem essa questão também, não é? Pois é, mas isso é uma questão cultural. Em alguns países que admite, até nos Estados Unidos, os mórmons podem ter mais de uma mulher, nós temos essa questão cultural nossa, que é uma legislação, é uma, mas, assim, o que não precisa do Estado, que é, por exemplo, a União Estável, ela pode ser até documentada por escritura pública, e é isso que vem acontecendo. As pessoas que vivem nessas formas de família, agora até está um grande debate a respeito de alguns programas que estão saindo na GNT, que se chama Amores Livres, que mostram exatamente estas relações concomitantes. Não são relações homoafetivas, necessariamente, ou seja, não existe um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo dentro dessas estruturas. A maioria das vezes é um homem que tem duas mulheres que convivem com ambas, elas se conhecem, às vezes vivem na mesma casa ou não, mas não dá para dizer que isso não existe. Como é que o, agora tu começou, mas como é que o Estado está reconhecendo isso? De que forma que o Estado está reconhecendo isso? Essa questão da União Poliafetiva? Ao menos está admitindo de que o que está colocado no papel, o que está escrito na escritura, é a manifestação de vontade deles. Ou seja, um bem que seja dividido entre os três. A responsabilidade de um com relação a todos eles. Então, não vejo como não respeitar esta vontade. E mesmo que não esteja escriturado, mesmo que não exista, este comprovando que existem essas duas formas de família, a tendência da justiça é começar a conceder direito tanto a uma família quanto a outra família. Justamente. E é isso que vai acontecer, então, através dessa norma, dessa questão jurídica, questão regulamentando e tudo mais, vai acontecer desses direitos. O que é assim, nós temos que aprender um pouco a conviver com a diferença, está havendo um movimento muito significativo, bom, de tolerância, enfim, da parte da nossa sociedade. E não dá para a gente simplesmente assim, proibir, negar, dizer que é feio, que não serve para mim. Bom, não serve para um, mas serve para os outros. Então, nós não podemos alijar ou simplesmente excluir da possibilidade da tutela jurídica do Estado a quem vive, bom, da maneira que lhe agrada, sem que isso esteja trazendo prejuízo a ninguém. Acho que o limite é esse, não prejudicar ninguém. É um afeto com valor jurídico. Exatamente. Um afeto com valor jurídico, é isso mesmo, né? É, é o que eu tenho no meu site. A família é uma relação íntima de afeto. Nossa, certo. Maria Berenice Dias, advogada da área de família. Maria Berenice, novamente, agradecemos pela gentileza de ter vindo aqui no canal aberto. Obrigado, hein? Um prazer. Uma boa tarde. Uma boa tarde. A manhã desta segunda-feira foi de frio na região central. No Vale do Rio Pardo, os termômetros marcaram 15 graus. Mas o calor chega à tarde e a máxima pode registrar 31 graus em Santa Cruz do Sul. Situação parecida ocorrerá em Santa Maria, onde os termômetros alcançam os 33 graus. E no sul, algumas nuvens, mas que não vão amenizar o calor. Faz mínima de 14 e máxima de 31 graus em Cachoeira do Sul. Depois do intervalo, vamos conhecer um projeto importante da canoagem do Rio Grande do Sul. E também vamos saber se a linguagem virtual influencia na escrita dos alunos. Tempo bom, mas com presença de nuvens no sul do estado. Em Bagé, a mínima registrou 18 graus esta manhã, mas a temperatura sobe à tarde e atinge os 30 graus. Mesma condição em Pelotas, faz 31 graus. E no litoral, poucas nuvens e tempo agradável. Faz mínima de 19 e máxima de 30 graus em Rio Grande. Música Vamos continuar falando de esporte aqui no canal aberto. Farid, Jaramando Filho, muito boa tarde. Muito boa tarde, senhor Marcelo. Vai falar de remadas solidárias hoje aqui no canal? Também. Também vamos falar bacana, remadas solidárias. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Pois é, Marcelo. A gente vai conhecer um projeto sobre as remadas solidárias. Mas nós tivemos jogos neste meio de semana, neste final de semana, envolvendo a dupla Caju e mais o Brasil de Pelotas. Ou seja, os representantes gaúchos, os três times na Série C. No sábado à tarde, o Juventude goleou Madureira por 5 a 0. O Ju tem 27 pontos e está no quarto lugar, estaria hoje classificando. O Caxias, gente, perdeu em casa para o Guaratinguetá por 3 a 2, está na lanterna. Eu me arrisco a dizer que o Caxias está rebaixado para a Série D. E o Brasil de Pelotas jogou no domingo pela manhã em Londrina. Confira. O Chavante jogou no estádio do Café contra o dono da casa, o Londrina. Londrina marcou 1 a 0 com Bruno Batata. O segundo gol do Londrina foi de Bruno Batata outra vez. Fernando Cardoso marcou para o Brasil, mas ficou nisso. Londrina 2, Brasil 1. O time pelotense tem 24 pontos e está na terceira colocação do grupo. É, o Brasil que já foi líder por um bom tempo, agora está perdendo, mas tem que recuperar o Chavante, né? No canal aberto, nós vamos conversar com o professor Edelvan Borelli, do projeto Remadas Solidárias. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Nos conte um pouco o que são as Remadas Solidárias. Bom, então o Remadas Solidárias é um projeto socioeducativo que acontece em Caxias do Sul. O esporte onde a gente trabalha é a canoagem. A gente atende 300 crianças da rede pública de ensino de Caxias do Sul. Legal. 60 crianças por turno trabalhando a modalidade de canoagem. Essas crianças, elas recebem do projeto um uniforme, recebe lanche gratuito e o transporte que leva elas do colégio até o Remadas Solidárias. Então, além da canoagem, a gente trabalha com essas crianças, a gente trabalha a questão cultural delas. Então, elas trabalham uma hora e meia da manhã ou da tarde, porque elas vão no contrato no escolar. Elas trabalham a modalidade específica de canoagem e depois elas têm oficinas culturais, onde tem aulas de canto, dança, violão, flauta, capoeira e esportes. Não fica restrito à canoagem. Não. A nossa base... Tem toda uma série de atividades sociais. Exatamente. A nossa base, o nosso pilar principal, sim, é a canoagem. Só que a gente tem essa multisportivização. Quanto mais cultura, quanto mais conhecimento o nosso jovem poder ter agora, nesse momento de formação dele, melhor. Então, o nosso projeto, ele atende uma faixa etária bem grande, de 10 a 18 anos. E quem pode participar? Como se inscrever? Então, assim... Esse serviço é importante. Isso, muito importante. Para participar, tem que estar estudando na rede pública do Estado ou do município. Tem que estar na rede pública. Isso, na rede pública. A gente atende a população que estuda em colégio particular, sim, atende sem problema nenhum. Só que a diferença é que esses alunos de colégio particular, eles não recebem o transporte gratuito. O pessoal da rede pública de ensino, ele recebe esse transporte gratuito. Então, a inscrição é feita no colégio ou na nossa própria sede, lá na Represa São Miguel. No bairro Fátima, em Caxias do Sul. A gente atende as crianças das 8 da manhã às 11 da tarde e das 1h30 às 5 da tarde. O cadastramento deles é feito direto com os professores do colégio e depois é passado para nós. Ou para o aluno que não participa, não é da rede pública, ele pode se dirigir direto a nós, então. Bom, a canoagem é um esporte que requer um bom preparo físico, boa coordenação motora e disciplina, né? Bastante. Assim como qualquer outro esporte, a canoagem requer bastante disciplina. A canoagem é um esporte que no Brasil ainda está se desenvolvendo, está crescendo bastante. A gente teve agora, esse final de semana, acontecendo o Campeonato Brasileiro de Canoagem e Velocidade, onde a gente conseguiu reunir 372 atletas. Sendo que o nosso projeto, só o nosso projeto aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, ele atinge 300 crianças. Então, para a gente ter uma dimensão do tamanho do projeto e de como ainda a canoagem precisa evoluir no Brasil. E vocês têm muitos parceiros nessa remada solidária? Então, o projeto, ele está escrito para funcionar durante 24 meses. Essa é a segunda edição do projeto. A primeira edição aconteceu de 2012 a 2013. Em 2014, não realizou o programa. E agora a gente volta até 2017. Por meio da Lei do Incentivo do Esporte, além dos outros patrocinadores que nos ajudam a manter financeiramente o projeto. Muito bom. Professor Edelvan Borelli, Projeto Remadas Solidárias. Muito obrigado por participar do canal aberto. Temos também o nosso TVE Esportes aos sábados, das 11h30, à 12h30. Conte conosco aqui da TVE. A TVE que é a TV de todos os esportes. E eu agradeço de me convidarem para me divulgar o nosso trabalho. E para quem quiser mais informação, acesse o site remadassolidarias.com.br. Lá tem um canal fácil de contato com a gente também. Ok. Obrigado, professor. Boa tarde. Acidentes com obras de arte. Os meus museus tomam todo o cuidado do mundo para evitar que esse tipo de coisa não aconteça. Mas não estão imunes ao acaso. E quando menos se espera, um quadro aparece panchado, rasgado, injuriado. E aí vem a pergunta. Como se restaura uma obra de arte? Esse é o assunto do comentário do jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. E aí, Lena, boa tarde. Vai falar sobre recuperação de quadros, obras de arte. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, Marcelo. Sobre isso, eu queria lembrar que essa semana passada, um menino de 12 anos, ele se tornou uma sensação na internet por causa da imagem, que inclusive vocês vão ver em seguidinha aí na telinha, que mostram ele tropeçando e danificando uma obra de arte da mostra que está acontecendo em Taipei, em Taiwan, que é Faces of Leonardo da Vinci e Mages of a Genius. Olha só, ele estava visitando a mostra com a escola, acompanhando atentamente a guia. Daqui a pouco ele tropeça, se desequilibra e, sem querer, acaba rasgando uma pintura do século XVII do pintor italiano Paulo Pórpora, que vale um milhão e meio de dólares. Já pensou isso? Mais de cinco bilhões de reais. Olha que loucura. Claro que o menino ficou super nervoso, mas os funcionários explicaram para ele que foi um acidente, que a obra é coberta por seguro, que a família não ia ter que pagar nada, inclusive a obra já foi restaurada e está de volta na mostra. E esse acidente lamentável, ele não é único. Ele, como tu dissesse, ele costuma acontecer, já aconteceu até com obras do Picasso, o que revela a importância, destaca a importância, então, da restauração, um trabalho artístico que é fundamental e quase sempre anônimo. Os profissionais, inclusive aqui no Brasil, não são nem reconhecidos, não tem nenhuma profissão regulamentada ainda. E eles têm, inclusive, que sair aqui do país para fazer uma formação acadêmica na área. O trabalho de restauração, ele é minucioso, ele envolve uma pesquisa histórica profunda, ele envolve conhecimentos de química e até de física, inclusive, realmente precisa de muito estudo. A obra, inicialmente, depois do rasgão, assim como aconteceu aí com o menino, né, em Taiwan, ela passa por limpeza para que o restaurador possa, então, saber a extensão do dano. Depois é feita a análise de dados, como a idade da tela, o tipo de pigmento utilizado na tinta, enfim, mínimos, mínimos, mínimos detalhes. Nesse trabalho são usadas ferramentas tecnológicas, cada vez mais, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, isso aí já está muito avançado, desde computadores, a raio-x, microscópio eletrônico, o que não impede que, mesmo que não tenhamos aqui no Brasil tantos equipamentos tecnológicos, que não tenhamos grandes, enormes restauradores, inclusive aqui mesmo no Rio Grande do Sul. A partir daí, então, é estabelecida qual a melhor técnica a ser utilizada, e aí, então, nós temos preservadas essas maravilhas que encantam os nossos olhos e, assim, devem continuar nos encantando. Era isso, então, uma singela homenagem ao trabalho dos restauradores das obras de arte em telas. Tá certo, obrigado, Lena. Tchau, tchau. Obrigada. Até semana que vem. As redes sociais fazem parte da vida da maioria dos estudantes. assim como o uso dos celulares. Mas será que a forma como eles estão escrevendo na internet ou em mensagens pelo celular pode interferir na escrita em sala de aula? É o que a gente vai conferir agora na reportagem da TV Unifra. Os estudantes não desgrudam dos celulares. E já faz algum tempo que os telefones móveis não servem apenas para as ligações. No intervalo das aulas, eles aproveitam para dar aquela espiadinha nas redes sociais e conversar com os amigos por mensagens de texto. Geralmente, verificar o Face e as mensagens que chegaram no WhatsApp sempre que é uma ou outra, né? Às vezes, eu estudo um pouco assim, mas é mais rede social mesmo. Os professores estão atentos a estas novas formas de linguagem. E o que tem gerado discussões é o modo como os alunos se comunicam na internet. Abreviações, excessos de pontuação e erros de ortografia são comuns em comentários e postagens que circulam nas redes sociais. Mas será que a linguagem virtual está interferindo na escrita dos alunos? Estas professoras do ensino médio, que atuam no Colégio Estadual Manuel Ribas, já percebem a influência do diálogo do mundo virtual nas atividades propostas em aula. Mas acreditam que ele não traz prejuízos ao aprendizado. Geralmente, é o você, né? Que é o V e o C que é o que mais aparece, né? E o para também, abreviado, o não, que às vezes vem até com o A, o M no final, né? Eles acabam pegando um pouco mais a sonoridade da abreviação da internet e trazendo para os textos, né? Por uma questão também de agilidade. Conduzir o aluno e orientar o aluno, né? Para que ele possa, então, transitar nessas linguagens, né? Então, dependendo do gênero textual, dependendo da situação comunicativa, ele vai utilizar um gênero, um nível de linguagem e conseguir transitar do mais formal para o menos formal e assim por diante. Lucas está no segundo ano do ensino médio e já passou por momentos em que ficou confuso sobre qual linguagem utilizar no texto. Até às vezes, por questão de espaço, a gente acha que pode ser possível usar, mas na hora eu já corrigi imediatamente. Esta professora trabalha com o ensino fundamental e educação de jovens e adultos EJA na Escola Estadual Cícero Barreto. Ela defende que também cabe ao aluno desenvolver a preocupação de diferenciar as linguagens. Na hora de produzir um texto para o Enem, em sala de aula, que ele tem que usar uma linguagem diferenciada, né? Então, eu acho que não prejudica. Claro que tem aquele aluno que, de qualquer forma, iria prejudicar porque realmente ele não tem aquela habilidade, ele não está interessado em escrever, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, não prejudica. O 15º Seminário Internacional de Letras do Centro Universitário Franciscano discute até esta sexta-feira as múltiplas linguagens e multiletramentos presentes no contexto atual. Entre os convidados esteve o professor da Universidade Federal do Ceará, Ronaldo Lima, que abordou o uso das novas tecnologias no ensino de línguas estrangeiras. Para ele, o modo como os alunos se comunicam nas redes sociais não interfere de forma negativa e pode servir como material a ser trabalhado em aula. O aluno, ele é capaz de se ajustar, de compreender que a linguagem virtual é mais um gênero da escrita. Então, o professor pode usar essas próprias mensagens como um trabalho de língua, né? E o professor de língua materna, o professor de português, por exemplo, pode usar esse tipo de material também, trazer ou pedir para os próprios alunos fornecerem maneiras que eles escrevem mensagens de texto para estudar aquilo, ver de onde que vem, o que acontece, ver que faz sentido até o que eles usam e também aproveitar, trazer a conscientização de que ambiente usar cada uma, mas nunca no sentido de não use essa ou não use aquela. Aos professores, fica o desafio de utilizar as novas tecnologias a favor do aprendizado. Aos alunos, a reflexão sobre a diferença entre a linguagem virtual e a norma padrão da língua portuguesa, identificando o momento mais adequado para utilizar as linguagens. Morreu nesse final de semana a comunicadora Mary Mezzari. O corpo foi sepultado ontem, ao final da tarde, no cemitério Jardim da Paz. Ela morreu de infarto na madrugada de sábado, aos 61 anos. Mary trabalhou como redatora no jornal Zero Hora e ganhou um grande prestígio como locutora e apresentadora na Ipanema FM do Grupo Bandeirantes no começo dos anos 1980. Também passou pela Rádio Gaúcha. Ela chegou a participar como atriz em alguns curtas gaúchos e no teatro. A trajetória de Mary Mezzari incluiu igualmente a FM Cultura. O canal aberto volta nesta terça-feira, ao meio de 30. Entre os outros assuntos, vamos falar sobre as alergias oculares que podem piorar durante a primavera. E direto do Parque de Exposições S. Brasil e Esteio, as novidades da 38ª edição da Expo Interma. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.